Opa, e aí pessoal, beleza? Godelly aqui pra mais um vídeo de Grande Cross E hoje eu vou estar falando aqui se vale a pena ou não você sumanar no banner da Merlin Loli Festival E bem, eu tô fazendo isso aqui antes da confirmação oficial do banner Porque eu acredito que vai ser idêntico Então eu só gravo o vídeo aqui quando sai a confirmação Se for igual eu só posto o vídeo Então é isso que eu vou fazer, já vou deixar gravado aqui porque provavelmente eu vou estar jogando de madrugada Com os meus amigos Então, bem, deixa o like, se inscreve no canal e bora lá Bem, banner da Merlin é um banner de festival 300 diamantes você garante um SSR aleatório que pode incluir todos que estão aqui 600 diamantes a mesma coisa 900 diamantes você pode escolher entre a Merlin e o King Festival Então você tem essas duas opções quando você chegar aos 900 diamantes Merlin ou King Bem, vamos dar uma analisada aqui no banner Mas antes eu preciso falar algumas coisas Por conta da sincronização do JP com o Global O Global nunca esteve tão perto do JP como está agora No caso, a gente só tem conhecimento de um banner adiante do JP Então, assim, esses predicts que a gente fazia, né No caso de ver o futuro do JP para depois ver se a gente sumonava no Global Provavelmente vai deixar de existir por conta que Sempre foi o plano inicial da Netmarble sincronizar os jogos, né Tanto que antes do boicote era banner toda semana Então, isso querendo ou não ia acontecer uma hora ou outra E tá chegando o momento da sincronização Então, o que eu recomendo para vocês, free to play Tá querendo sumonar no banner da Merlin Loli? Espera até o último dia, cara O Grande Cross dá de bandeja o banner O banner um dia antes dele chegar no jogo Então, por exemplo Os festivais normalmente duram um mês, certo? Então, se a gente supor que dia 13 a Merlin vai chegar Vai dar uma semana aqui Duas semanas aqui Três semanas aqui E dia 11 vai dar a quarta semana Consequentemente, a Merlin Loli vai sair Então, o que eu recomendo de coração aqui para vocês Que querem sumonar na Merlin Loli Esperem até o último dia, se possível Pois até lá A gente já vai ter conhecimento do banner que vai estar chegando no dia... No dia 11, né? No dia 11 do global A gente talvez já tenha conhecimento do banner futuro do JP Então, você sabe certinho quantos diamantes investiram no banner da Merlin sem se ferrar Inclusive, essa é a cauda divina para todo free to play Esperar até o último dia de banner Para você ver o que vem adiante Daí sim você decidir se você vai sumonar X diamantes Ou vai tudo atrás do personagem E fora que o banner do ReZero também vai estar chegando Então, você tem que botar esse outro peso aqui na balança Se você vai sumonar ou não Por causa que os personagens de ReZero Que é a Emilia, a Ren e a Han e a Beatriz Nunca irão voltar Ao menos, todas as collabs foram assim E provavelmente vai ser a mesma coisa aqui com essa aqui Então, cara Se vai deixar de ganhar a Emilia e a Ren Que são as mais importantes daqui Por causa da Merlin Por causa que... Mano, a Merlin vai voltar a Gomorrah ou outra E agora... Já a Emilia e a Ren a gente não sabe Eu não tô falando aqui da Han Por causa que é Han de graça Mas, cara Eu acho que vale muito a pena você ir atrás desses dois personagens aqui Independente se eles forem 1 barra 6 E não dê pra comprar as skins, tá? E as skins não são... Não são... Não dá pra pegar pro diamante, tá? As skins UR de todos os personagens vão estar apenas por dinheiro real Você só vai ter algumas skins SSRs gratuitas ali Que você vai pegar na Collab Mas as UR em si você não vai poder pegar, não Então, lembre-se disso também E... É, cara Eu acho que vale muito mais a pena se guardar os diamantes Pros personagens de Collab que nunca vão voltar Diferente da... Diferente da Merlin que vai voltar alguma hora ou outra Inclusive, ela pode voltar na Coin Shop de Platina Igual foi com o Scanner The One Que estava custando 3 moedas Festivals Pra você pegar uma cópia dele E provavelmente isso vai acontecer amanhã no Global, né? Enfim, aqui sobre o banner A gente tem o que de festival? A gente tem a Merlin A Elizabeth E o King Somente isso O Lost Vane E o The One Não estão aqui O que leva a gente a entender Que provavelmente nesse set desse Grande Cross Festival Os próximos banners, né? Desses aí A Netmarble vai estar revezando Os personagens Festivals Então, se a gente Usar Uma suposição aqui Provavelmente Vai estar No próximo set desse Grande Cross Festival A gente vai Vai ter aqui O Lost Vane O The One E o novo festival No lugar da Merlin Supondo Assim, né? Supondo assim Então Se você quer muito Lost Vane Ou muito The One Talvez seja interessante Esquipar esse banner aqui Até porque ele não está muito atrativo Então Outra coisa pra botar na balança Enfim Merlin É muito boa, tá? É muito boa mesmo Você não vai se arrepender Se você Tipo Investir bem nela Por exemplo Ah, digamos que eu gastei ali 60 diamantes Peguei a minha Merlin Daí tu vai Comprar as skins Pra deixar ela pardona Pega a RAM Da Da collab Tipo Deixa a Merlin No talo ali De suportes, etc Você não vai se arrepender Ela é uma baita bonecona Então A Merlin É muito Muito boa, tá? É um personagem Que vale a pena o investimento Elizabeth Deusa Continua muito boa Por incrível que pareça Eu acho que é um dos festivais Que Tipo Mais vai durar No jogo, sabe? Tipo Vida útil no jogo No meta É um dos personagens Que mais vai durar Ela é muito absurda de boa O King Cara O King Tá bem Defasado, tá? E foi bem engraçado Por causa que a Emilia Ela meio que Deu mais um counter ainda No King, né? Por causa que a passiva dela Se ela tomar dois hits Do mesmo personagem Ela congela O inimigo Então É um bom counter Contra o King Por causa que O time de King Se você quiser utilizar O máximo da passiva Do King Ao menos Você vai ter que atacar Duas vezes com o Hendrickson Ou atacar duas vezes Com o King, né? Pra dar aquele socão Do King Então é algo A se levar na balança, tá? O King Tá bem triste A situação dele O Denzel É um personagem gratuito Eu não vou considerar Ele aqui Uma cópia dele Já basta E você já vai conseguir De graça Aqui no banner Do Denzel, né? No décimo dia Quer dizer No décimo não No décimo quarto dia Então Eu não vou considerar Muito o Denzel Aqui, tá? E eu também Não vejo que vale Muito a pena Dupar ele Agora os outros personagens Vão estar todo Com a hit de 0.20% Sariel Muito, muito Bom É engraçado dizer Mas os melhores personagens Daqui É a Merlin O Sariel E a Elizabeth, tá? É os melhores personagens Do banner Disparado E tá O Sariel é muito bom Arturo Verde Já foi dado de graça Imagino que Ninguém queira ele E ele também Já apareceu em outros banners Então, sei lá É, né Personagem comum Personagem comum Matrona Também Extremamente reclusa Não tem muita utilidade Death Perice Ótimo subslot Legal Deldry For fun E é bem meme Mesmo assim Scannery Verde Ele é legal Porém Tem um The One Hoje em dia Merlin Azul Pra dar CC na box Merlin Vermelha é legal Porém Ela tá na Ticket Party 1 Então é um personagem Extremamente comum Meliodas Limão Vermelho Também é um personagem De Coinshop É só 5 moedas Com o desconto De Com o desconto De moeda Então é um personagem Bem fácil De deixar 6 barra 6 Hoje em dia E isso é a mesma coisa Pros pecados Aqui de Coinshop É muito fácil Deixar eles 6 barra 6 Por causa que Eles custam pouco É só 5 moedas De platina De Ania Azul Também Nada de muito mais Buh Verde Também Envelheceu muito mal King Azul Tá legal Mas não tá mais No seu ápice Como era antigamente Golter Vermelho Continua muito bom Por incrível que pareça E com a chegada Da collab do Rezero E a Merlin Na minha opinião Ele ficou melhor ainda Eu acho que dá pra Inclusive Eu acho que dá pra considerar Agora o Golter Vermelho No mesmo nível Que o Golter Verde Quem sabe né Principalmente por conta Do meta do PVP Agora Que deu uma equilibrada E também porque A passiva do Golter Verde Não Não funciona né Por conta dos personagens Desconhecidos Então Um ponto a mais Pro Golter Vermelho Mas ainda assim Ele é muito fácil De se conseguir No check-in De boas-vindas Hoje em dia Você consegue ele E É um dos primeiros personagens Que você vai deixar 6 barra 6 No jogo Então É bem comum Merlin Verde é legal Ainda assim Sabe de muita associação E o Scanor Também é bem fácil De se deixar 6 barra 6 Porque ele é de Coin Shop E é extremamente barato Com os descontos Então cara Por um banner festival Onde você vai ter que Gastar 900 diamantes Pra ter a certeza Que vai ter a garantia Da Merlin É um banner péssimo Tá Por causa que Ao longo do caminho Até alcançar os 900 diamantes Você não vai pegar Nada de bom Tipo O que você pode pegar de bom Que tipo Algo que você Pegue realmente Nossa Vai vibrar E realmente vai Torcer Sariel Elisabeth E a Merlin Fora isso Eu não vejo mais Nenhum outro personagem Que você vai pegar E tipo Vai vibrar Assim Nossa Let's go Tipo Não tem isso Então tipo Cara Não Sinceramente É skipável sim Esse banner Por mais que a Merlin Loli Festival Seja muito boa É skip esse banner E outra coisa Pra você botar na balança Também Lembre-se Que o JP Provavelmente Vai ter Um banner Muito grande Chegando aí Tá rolando Boatos Que vai vir O Holy War Festival Nessa semana Ou na próxima semana Envolvendo O JP Então fica ligado Nisso Espero até o último dia Pra sumonar na Merlin E outra informação Muito importante Final de maio Começo de junho É a comemoração Do segundo Aniversário Do Grande Cross E aniversário É o que mais Dá dinheiro Pro jogo todo Só você ver O Dokkan Ali no mês De Quando que o Dokkan Fez aniversário Acho que foi em fevereiro Explodiu o dinheiro Explodiu o dinheiro Porque veio O Goku Ultra Extinto E o Vegeta Lá com aquela Transformação De cabelo Mais azul ainda Então Com certeza A Netmarble Vai tacar Alguma coisa Hype No segundo aniversário A menos que ela Queira imitar O Naruto Blazing E bote Alguma coisa Flop Então Vai depender Tudo da Netmarble Mas em teoria Se você for seguir Outros gachas De sucesso De frente do Naruto Blazing Eles vão botar Alguma coisa Hypeável No segundo aniversário Por causa que É onde vai mais Atrair a atenção Dos jogadores Pra entrar no jogo E consequentemente Vai fazer um monte De gente caixar Pelo hype Hype Gera dinheiro Dinheiro Gera mais anos De vida pro jogo E consequentemente Mais caviar Na mesa Dos acionistas Então É isso Essa é a minha Resolução Sobre O banner da Merlin É skipável Se você for Pay to win Dá uns tiros Tá ligado Mas depende muito De quanto você vai Caixar Mas Mesmo assim Mano Não Até pra pay to win É recomendado Eskipar É melhor você Comprar skins Tá Aproveita o desconto De skins Pega as skins Da sua Da sua equipe Mais forte Deixa eles com mais CC E arrebenta o PVP Tá Seja feliz Com a sua equipe Você não precisa De outra equipe Agora E é isso Economize Pra collab do reserva Se possível E também não Fique zerado os diamantes É isso Se puder deixar o like Se inscrever no canal Eu agradeço muito Valeus